Tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um passo a passo de mechas californianas, isso mesmo. Hoje eu vou fazer umas mechas californianas no meu cabelo e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo e espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e sim, bora para o vídeo! Bom, meninas, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se, tá? No botãozinho vermelho e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que entrar vídeo novo aqui, tá bom? Então, vamos lá! Aqui vocês estão vendo alguns produtos e sim, foram esses produtos que eu usei para fazer as luzes, que eu usei para matizar e para tratar o cabelo depois do processo químico. Todo mundo sabe que quando você faz luzes, você retira o pigmento dos fios, então isso fragiliza muito o cabelo e é necessário tratar esse cabelo para que ele fique com a cor bonita, com brilho, com seduosidade também. Sem mais delongas, eu quero apresentar os produtos e já correr para o passo a passo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? É um passo a passo bem rápido, bem prático, que você vai conseguir fazer sozinha. Então, vamos lá! Primeiro, eu quero falar sobre o que você vai precisar. Necessariamente, você vai precisar de um pó descolorante e de uma OX. No caso, como o meu cabelo é preto, uma OX de 9%, 30 volumes, tá? E esse foi o pó que eu utilizei. Você vai precisar desses dois produtos. A Prohal, ela tem uma gama de produtos para quem faz mechas, para quem faz loiro. Então, ó, ela tem as OX de 10 volumes, que é de 3%. Ela tem a OX de 6%, que é de 20 volumes. E ela tem a OX de 40 volumes, de 12%. Então, se você é loira, você pode escolher a qual que você vai precisar, né? No caso, eu vou estar usando a de 9%, que é a de 30 volumes. É, pó descolorante, a Prohal. Tem esse daqui, que ele é o... Os dois abrem nove tons. Eles não levantam pó. Esse daqui, ó, é o Ultra Light. Ele tem propriedades condicionantes. É uma fórmula estabilizada e de alta performance. E tem também o pó descolorante Ultra Clareador, de alta performance, Ultra Light. Eu usei esse daqui, tá? Eu usei esse. Então, eu utilizei esses dois produtos para fazer o clareamento do cabelo. Então, vamos para o passo a passo. Gente, eu começo fazendo a misturinha da OX de 30 volumes com o pó descolorante. Eu utilizei exatamente uma vasilhinha dessa aqui, ó, que vem no pó. Não vou saber falar a quantidade, porque ela não tem um medidor. Mas eu usei uma vasilhinha dela e a água ao X a gosto, até ela ficar cremosa, legal, na textura de creme para aplicar. Eu jogo o cabelo para frente, penteio e faço um rabo no centro da cabeça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Depois que eu clareei, eu vim utilizando o matizador Brom Gloss, que tem o efeito de morena iluminada, carmelo, da Prohal também. Ela tem uma ação revitalizante, matiza e hidrata intensamente. É uma máscara que vai matizar, mas também vai dar muita hidratação. Para tratar o cabelo logo após fazer as mechas, eu utilizei essa queratina aqui. É necessário utilizar uma queratina. Essa aqui é High Repair, que faz uma reconstrução capilar, tá? Tem queratina e óleo de coco, eu utilizei ela. E de tratamento, eu utilizei o kit pós-química da Prohal, que é próprio para você usar nesses dias de química. Ele tem colágeno, óleo de macadâmia, faz uma reestruturação capilar, recupera o fio danificado, tá? Então, é perfeito. E por fim, de olhinho, eu utilizei esse aqui, ó. Que ele é um óleo cero, também da Prohal, que tem óleo de argã e blend de silicone. Então, aqui eu vou cortar as pontinhas. Na verdade, eu acho que eu precisaria de duas chuchas, mas eu vou usar só uma. Bom, gente, então esse foi o passo a passo. O resultado foi muito bom. Infelizmente, aqui vocês não conseguem ver, mas eu vou colocar agora um resultado com o cabelo no sol, pra vocês terem noção que lindo que ficou essas mechas. Ficou maravilhosa, eu tô encantada. Confesso que ainda tô me acostumando, então tô pensando aí em voltar pro preto azulado, mas acho que não, porque já abriu bastante e tá ficando bem do tom que eu queria, ó. Umas mechinhas mais avermelhadas. Então, é isso. Não vai embora sem se inscrever, sem deixar um joinha no vídeo. Me conta se você já fez alguma loucura capilar em casa sozinha. Se você quiser comprar qualquer produto da Prohal, temos o cupom, tá? Que tá funcionando. É Andréia Monteiro, pra você ganhar um cupom exclusivo, um desconto poderoso aí nas suas comprinhas. Então, vou deixar aqui embaixo tanto o site da Prohal quanto o nosso cupom, tá? Então é isso, meninas. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto